Hoje, o 98 Futebol Clube tenta desvendar um mistério. Quem apagou as luzes no Independência? O Atlético vencia por 1 a 0 e precisava de mais um gol. A torcida estava aflita, o clima era de tensão. Foi quando as luzes apagaram e o galo ressurgiu das cinzas. Agora fica uma pergunta. Quem apagou as luzes? Tocou a bola para Ronaldo, protege o Ronaldo, tenta o lançamento pela ponta direita para Tardelli. Avançou Tardelli.